Agora uma novidade para quem gosta de viajar ou viaja muito a trabalho. Nesse fim de semana, o governo federal e a empresa Latam celebraram no aeroporto de Guarulhos a inauguração da rota São Paulo-Joanesburgo na África do Sul. O voo LA-8058 Guarulhos-Joanesburgo será operado três vezes por semana em aeronaves Boeing 787-900 com capacidade para 300 passageiros. O primeiro voo decolou neste sábado às 5 da tarde e pousou em Genesburgo neste domingo. A previsão é que a nova rota transporte anualmente cerca de 75 mil passageiros entre Brasil e África do Sul. Era um pedido do presidente Lula. Logo que eu assumi o ministério, ele pediu que iria um voo Brasil-África. Agora São Paulo-Joanesburgo e lá conectando com 58 destinos na África.